Se o minoxidil com 5% já traz resultado, imagina com 15, seria bem melhor, né? Ou será que não? Eu sou o Francisco Honorato, esse é o canal Disruptivo, e hoje a gente vai falar do tema que o Francisco Júnior, meu xará, me perguntou aqui no Instagram. Na descrição desse vídeo e no comentário fixado, eu sempre deixo um link, quando você clica nele, eu deixo dentro desse link algumas opções interessantes que podem ser viáveis para você, tá bom? Vamos lá. Ele fez a seguinte pergunta, quer dizer, ele perguntou aqui, na verdade, em várias outras coisas, mas ele me mandou algumas fotos, e nessas fotos, depois de algumas que ele mandou, ele perguntou assim, já ouviu falar nesse minoxidil? 15%? Encontrei esse cara no Facebook. Eu falei, minoxidil 15%? Eu nunca ouvi falar. Aí achei que fosse viável continuar a conversa até uma hora que ele sugeriu que isso fosse um tema para um vídeo. Foi legal. Aí eu consultei duas amigas, uma é formada em enfermagem e a outra trabalha numa farmácia para saber se ela já tinha ouvido falar. Embora não seja o local onde você geralmente compra minoxidil, né? Geralmente a gente manda manipular ou compra, como eu coloquei aqui na descrição, né? Pelo site da Biovéia ou alguma coisa. A desvantagem de comprar na Biovéia é que demora um pouco mais. Tem até sites brasileiros que, inclusive, vai estar aí na descrição para você dar uma olhada. Beleza. Então, eu fiz uma pesquisa aqui na internet e descobri algumas coisas. Eu separei sites que me trouxeram informações interessantes. Olha isso aqui. No caso de uso direto na pele, os produtos mais encontrados são soluções dissolvidas em álcool em diferentes concentrações, com 2, 5, 10 e até 15% de minoxidil. Falei, caramba, aqui até 15% de minoxidil? Tá bom. Porém, não se empolguem. A ideia é de que com maior porcentagem, maiores resultados. É uma falácia. Pois estudos mostram que 5% é uma quantidade ideal. Aqui não coloco o link dos estudos, né? Seria ótimo para a gente poder pesquisar mais a fundo. E se você não sabe, é uma falácia. É uma mentira que é dita várias vezes e parece uma verdade. E aumentando a dosagem, não necessariamente melhora os resultados. Por isso, produtos industrializados são feitos com essa concentração de 5%, podendo dermatologistas indicarem a manipulação de dosagem mais forte. Ou seja, com essa informação baseada aqui no blog Barba Brasil, que pode ser um blog qualquer, né? Aqui a gente tem sempre a necessidade de um dermatologista para dizer qual é a tua necessidade. Porém, já é uma coisa antiga. Se fosse tão importante assim, dosagens maiores, então eles teriam feito há muito tempo, porque o uso do minoxidil já tem muitos e muitos anos. Eu não sei quanto tempo, mas são, tipo, cara, para mais de 20. Então, uma coisa que a minha amiga disse, que faz muito sentido... Cara, eu falei que vou falar isso no final, tem mais sentido. É, calma, calma, a gente chega lá. Beleza. E aí, o seu uso pode causar os seguintes efeitos colaterais, tanto no cabelo quanto na barba. O crescimento desejado de cabelos em outras partes do corpo, isso não aconteceu comigo, não que eu tenha notado. Coceira pela barba ou couro cabeludo coça. Depois que a gente aplica, leva um tempinho. No meu caso, talvez assim, uns 40 minutos a uma hora, começa a coçar um pouco. Aí passa ali uns 20 minutos, 30 minutos, para de coçar. Eu não sei se é o período que está sendo absorvido. Aparecimento de caspa na barba ou no couro cabeludo, isso já acontecia comigo, porque eu tenho dermatite seborreica, eu acho que é esse o nome, né? Então é necessário você usar algumas outras coisas. Eu estou usando um shampoo de cetaconazol, que ele é vermelhinho, 2%. Melhorou, pelo menos assim, esses shampoos anti-caspa, cara, eu não lembro dele ficar muito bom ou não. Aquele Head & Shoulders, por exemplo, é o que eu usava. Tinha vezes que ardia o couro cabeludo, não sei se era algum tipo de coisa que eles colocavam lá, eu não sei. Bom, de qualquer forma eu estou usando. Perda de cabelo maior que é normal nas duas primeiras semanas, porque o produto induz uma queda nos fios, no meu caso, para depois estimular o crescimento dos mesmos. Só que o pessoal falava, eu não tinha notado nada, até uns 5 ou 6 meses de tratamento, que meu cabelo começou a cair muito, muito. Assim, ia no banheiro, passava a mão no cabelo, saia tipo 20 fios de cabelo. O que é isso? Parecia muito mais absurdo. Então eu não sei se é porque, o caso do uso do minoxidil, ou se de repente já tinha aumentado o nível lá de A a G, que é a lupiceia, é isso? É a lupiceia androgenética? Enfim, é A a G. Dores de cabeça regulares, não tem. Redução de libido, vontade de fazer sexo, também não tem. Não mudou em nada, não tenho libido. Agora entendi a piada, eu mesmo falei, eu mesmo me zoei. Aumento da secreção de sebo pelas glândulas sebáceas, deixando a barba e o cabelo mais oleoso que o normal. É, parece isso. Agora vamos lá. Aqui tem o uso da via oral, mas aí não é o nosso caso, a gente só usa topicamente. Aí eu achei um site aqui da Oficial Pharma, esse site tem um minoxidil turbinado. Eu falei, caraca, será que é o 15%? Minoxidil turbinado deve ser isso, né? Quando você vem aqui na composição, ele diz o seguinte, minoxidil 5%, propil... Caraca, é difícil, hein? É difícil, calma que a gente consegue. Propilenoglicol 10%. E essa hora agora tem gato miando na rua, tem um cara vendendo gás na rua, é incrível. Desculpa por isso, mas eu acho que a informação é mais relevante. Depantenol 10% e biotina 0,01%. Além da solução hidroalcoólica, né? Então, você tem que ter uma mistura ali, né? E aí esse hidroalcoólico é basicamente o quê? Álcool. E aí você mistura esse monte de coisa. Pode ser que funcione melhor, porque eu, sinceramente, não tenho usado esse propilenoglicol e depantenol. Não, biotina eu tenho, mas o biotina eu estou tomando. Então, é algo a mais para se pesquisar. No entanto, o meu... Como é que é o nome daquilo? São a microagulhamento e a outra marca de minoxidil, que é a Folligan. Também já está bem próximo aqui de casa, né? Já chegou no Brasil. Eu finalmente vou poder fazer o teste aqui para vocês nos próximos vídeos. Mas vamos continuar. Ah, tá. E tem mais outra coisa. Me sugeriram uma fita... Não, era um creme antidérmico. Não, alguma coisa transdérmico. Creme transdérmico com finasterida e mais outro treco lá. Esse eu vi e fiquei bem interessado. Finasterida eu não pretendo tomar. Seria a última das últimas opções, cara. Finasterida não. Mas, na pele, pode ser. Porque aí evitaria todas aquelas síndromes de as pessoas que já tomaram finasterida e tem ali algum problema. Eu não sei. Tem pessoas que não tiveram problema. Tem pessoas que tiveram. Talvez os problemas que essas pessoas tiveram, talvez fosse alguma outra coisa que estava passando na vida delas, junto com o estresse. Claro que pode ser. Eu prefiro não arriscar. Então, como a proposta desse canal é usar em última ocasião e já aceitando que transplante do cabelo seria a melhor situação que a gente tem hoje, perfeito. Eu estou nessa situação. Eu já aceito. Então, o que dá para a gente minimizar a queda ou até crescer alguma coisa. Show. Ah, falando em crescer, antes de eu passar para o próximo site aqui. Tem mais outra pessoa que mandou mensagem para mim agora. Acho que foi o Vinícius. É, Vinícius. Vinícius. É, mandou mensagem para mim no Instagram, na mensagem privada. E ele mostrou todo feliz, assim, que começou a crescer uns fiozinhos no cabelo. E ele não acreditava nisso. Ah, essa porcaria é isso. É tudo caô. E ele veio aqui por causa do canal. Então, vale a pena mencioná-lo. E ele ficou muito feliz. Mandou aqui o videozinho e tudo mais. Mas eu não sei se dá para mostrar, mas eu acho que o foco desse vídeo é outra coisa. Eu estou divagando. Desculpa. Bom, aí vamos para os sites. Eu fiz a pesquisa ali de minoxidil 15%. E quando eu acho alguns sites, eu vejo isso aqui. Por exemplo, barbabrutashop.com. Ok. Tem um site bonito. Tem esse minoxidil aqui. Tem qual o nome dele? É minoxidil... Ah, tá. Não sei o nome dele. Beleza. Aí está aqui um site que, assim, se você observar, esse site está mal construído. Você tem um campo em branco aqui na esquerda? Pelo menos aparece assim no meu navegador. Não sei se, de repente, tem alguma coisa. E esse tipo de situação me faz parecer que a pessoa fez o site, sabe? Não foi assim com toda a vontade do mundo? Porque eu sou perfeccionista para as coisas. Então, realmente, isso me incomoda. Só que aí tem um detalhe. Pode ser que funcione? Pode. Eu achei vídeo na internet falando? Achei. Mas vídeo com pouquíssimos inscritos, com pouquíssimas visualizações. Tem um rapaz que está vendendo esse minoxidil aqui através do canal dele. Então, ele tem também um link de afiliado, assim como eu tenho da BioVe. Mas, assim, como posso dizer? Acho que se a sua solução de 15% fosse tão eficiente, outras pessoas já estariam usando e a gente já teria mais conteúdo há mais tempo. Vamos fazer uma análise, por exemplo. Existe um site que a gente pode usar chamado, deixa eu ver aqui, SimilarWeb. Eu coloquei o meu site como comparação. Meu site, ele aparece aqui com uma classificação global, classificação para o país, etc. Aí tem aqui a total de visitas. Se você observar, essas visitas aqui, elas foram caindo, né? Beleza, tudo bem. Acontece, isso aqui está atrasado. Eu tive uma métrica errada, então, na verdade, ele não contabilizou. Mas essa média aqui, quase 3 mil visitas por mês. Nos últimos, acho que, nos últimos dois meses, últimos um ou dois meses, deu uma aumentada, mas eu tinha desconfigurado e aí o negócio não aparece aqui. Beleza, tá bom. Tudo bem. Aí, isso aqui, ele dá uma estimativa de visitas por site. Essa parte aqui, nem sempre aparece com toda a, como posso dizer, com todas as informações perfeitas. Geralmente, tem um atraso de 3 meses. No caso do meu site, está conectado no Google Analytics, então, ele tem uma informação direta. Mas, por exemplo, vou usar aqui um site diferente, tipo o site da Globo. Globo.com. Pronto, aqui, Globo.com. Aí, ele vai dar para a gente umas informações do site da Globo.com, que é muito mais conhecido do que o meu. Aí, você vê aqui, que está classificação global, tudo mais. Ele tem cerca de 822 milhões de visitas no último mês. As pessoas passam, em média, quase 7 minutos lá no site. 3 visitas por página. 3 páginas por visita. Taxa de rejeição é quando a pessoa entra no site e sai rápido. Aí, está aqui, um monte de informação, legal. Os caras têm muita grana para poder colocar ali nas primeiras páginas, né? Nas primeiras partes de busca do Google. Beleza. Está bom, aqui. Quanto de orgânico, quanto foi pago. Muito bom, beleza. Ah, aqui ainda mostra as palavras-chave. Olha que incrível. G1, Globo, provavelmente coisa de futebol, né? Agora, vamos pegar aqui o Oficial Pharma, por exemplo. Que é o que tem o minoxidil mais potente. Na hora que a gente colocar aqui, ele vai dar para a gente também... Aqui, Oficial Pharma. Pronto. Ele vai dar para a gente os resultados. Vamos lá. Dados estimados, tal, tal, tal. Então, isso aqui é estimados. Estimados, cerca de 1 milhão e 200 mil visitas no último mês de agosto. É, ok. No mês passado, 3 minutos e tal. Perfeito, né? Está bom. Agora, quando a gente pega um site tipo esse aqui, é barbabrutashop.com. Vamos ver como é que eles se saem. Esse site, esse barbabruta, eu acho que ele tem mais coisas ainda. Tipo assim, ele tem mais produtos além daquele ali, né? Ok. Aí, aqui tem uma classificação global, etc. Não mostra as informações, né? Então, assim, é como se não tivesse... É como se o site não tivesse tempo hábil para ainda os mecanismos saberem se ele tem uma quantidade de visitas. Então, eu diria que deve ser na casa dos 3 meses para poder ter uma noção. Perfeito. Aqui, 15% são de tráficos orgânicos. São de pesquisa. Não, de pesquisa é ok. 100% orgânicos, zero pago. Está certo. Anúncio, tá. Aqui mostra informações, né? Mais ou menos simples. Beleza. Barbabruta. Pode ser um canal novo. Pode ser um site novo. Pode ser, mano. Eu estou basicamente assim. Para mim, só me interessa a verdade. Então, quando eu olho essa situação, eu analiso a empresa. Porque se eu não comprar, eu não indico ninguém a comprar. Então, se de repente os donos desse site mostrarem pessoas super agradáveis, super comprometidas com a verdade, beleza. Mas não deu tempo ainda do mecanismo trazer informações. Então, a gente tem esse site aqui. Esse aqui não vale porque é. Está vendo aqui? Minoxibel.lojaintegrada. Então, lojaintegrada é um site que comporta vários e-commerce. Ou seja, se você quiser abrir uma empresa, se você quiser abrir uma loja virtual, você pode acessar o lojaintegrada e usar o perfil gratuito. Porque você vai ter .lojaintegrada.com.br lá no teu endereço. Se você quiser usar a estrutura dos caras e não ter .lojaintegrada.com.br, ter, por exemplo, sua loja.com.br, você precisa pagar. Entendeu? Lojaintegrada é o gratuito. Então, pô. Gratuito. Tem um produto novo. 15%. Bom, aí a gente tem esse aqui, Minox Store. Deixa eu abrir aqui. Minox Store. Um bom nome de site, né? Minox Store. Vamos procurar o que a gente tem de informação da Minox Store. Que também vende esse Minoxidil 15%. Ele está aqui, ó. Classificação, etc. Não tem ainda uma maneira, né? De a gente saber de visitas estimadas. Pode ser que tenha por volta dos 3 meses o site, pelo menos. Aí tem aqui o social, tal exibição. Quantas pessoas entraram de forma direta? A maior parte no desktop. Certo. 68% orgânico. 5 principais. Vem de Minox Store. E tal, tal, tal. O que as pessoas pesquisam? Normalmente Minoxidil. Minoxidil é o mercado livre. Mas a maior parte é de Minoxidil. Você vê aí, né? Por isso que a galera acaba assistindo aqui o canal. Principais redes sociais, etc. Tá bom. Beleza. Isso me dá um... Baseado nessa ferramenta aqui, me dá uma dúvida se vale a pena investir em 15%. Você quer investir em 15% para testar? Tudo bem. Eu não vou investir. Por quê? Porque a minha amiga que trabalha com enfermagem, que é formada em enfermagem, ela falou o seguinte. Geralmente, quando o assunto é remédio, o que mais importa tem a ver com a constância do que necessariamente a dosagem. Deixa eu voltar a tela aqui para mim. Então, se você quiser continuar um monte de, sabe, novidades do mercado, perfeito. Eu aqui no canal me empenho em trazer basicamente o que funciona, o que não é caro, né? Embora a gente já tenha admitido, já tenha admitido, que fazer o transplante capilar seja caro e que a gente não tenha que ter problema com o dinheiro ao pensar em soluções fora da nossa caixinha, né? Então, se você tem, por exemplo, um salário mínimo por mês, vai ficar super caro fazer. Às vezes, uma cirurgia dessa custa 8, 9 mil reais, depende, né? É fora do Brasil. Lá na Turquia, eu acho que é isso, né? Onde faz. Então, voltando ao assunto, a intenção desse canal, a intenção desse, pelo menos dessa série aqui no canal, é trazer o que é possível usar de forma mais barata possível e eficaz. Até hoje, eu não comprovei a eficácia total do óleo de coco para, digamos assim, redução do DHT. Eu tenho que fazer o exame de sangue que eu quero fazer esse mês, inclusive, para saber se teve alguma mudança. E mesmo se tiver redução de DHT e o cabelo continua caindo, talvez não seja só o DHT responsável, sabe? Talvez tenha alguma outra coisa. Mais um minoxidil que eu tenho usado, é o minoxidil Kirkland, e eu comprei o Folligan. Todos estão através desse link aqui na descrição. Você clica lá e vai abrir um monte de outros links, tá bom? Outros links. Se você tiver qualquer dúvida ou quiser discordar de mim aí por alguma coisa, está usando 15%, eu não sei, fique à vontade. Eu sei que tem dois canais aqui que estão falando de minoxidil 15%, sendo que um vende para o outro, tá? Então, fica aí. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.